Salve galera, aqui quem tá falando é o Sayajin Games, mano Tô trazendo pra vocês aí, pra mostrar aqui o setup de transmissão, né? Que eu tenho aqui, que há muito tempo o pessoal tava pedindo e eu falei quando chegasse a 2000 eu falava Aqui é minha televisãozinha pequenininha, 60 polegadas, só 60 polegadas, galera É uma Full HD Smart de 60 polegadas da LG Aqui tá meu notebook Guerreira aí galera, muito bom esse notebook aqui, é um i3 Show de bola aqui pra mim ver as mensagens de vocês, né? Tem até a tela do Kakaroto aí, ó Muito show de bola Esse é o controle que eu uso do Xbox do 360 Tenho esse outro aqui também Desde a época que eu tinha o 360, né? Eu uso esse controle aí, ele é muito bom, mano, muito bom mesmo Esse aqui é meu teclado, né? Meu teclado e meu mouse Eles são sem fio Que eu pensei ficar muito longe aqui, mano Eu tive que comprar sem fio mesmo E aqui é meu velho guerreiro, meu PC, mano Tô mostrando até o... Aqui, ó Esse é meu danadinho, salgadinho alimenta, banho pra quê, né, mano? Esse é meu PCzinho aqui, galera As configurações dele Daqui pra frente, da mais tarde aí eu vou estar mostrando pra vocês Esse é o fone que eu uso aqui Eu comprei numa loja chinesa, mano Mas muito bom mesmo, mano Muito bom mesmo Deixa eu ver se tem qual que é a marca dele aqui, ó Mostrar pra vocês É um fear, fear Mas muito bom mesmo, ó, nesse fone Show de bola Aqui são meus joguinhos de PS4, né? Deixa eu dar um zoom aqui pra vocês, ó Esse aqui eu mostro PS4 aí, galera, ó Camerinha dele Aqui ali em cima a câmera do PC Que eu fiz uma gambiarra aqui pra Ficar junto com a câmera do PC aqui, ó Um elefantinho aí nosso Nosso poderoso Playstation 2 Que não poderia faltar Esse é antigão, hein? Muito bom esse Playstation 2, galera Aqui, ó Dá pra fazer vários gameplay aqui, mano E agora aqui, galera Vou mostrar pra vocês Os jogos que eu tenho aqui na Steam, ó Como vocês podem ver aí The Wither Street Fighter Os Resident Bioshock Os Castlevania Que eu adoro Muito bom Muito show de bola, galera E aqui eu vou minimizar E agora eu vou mostrar aqui pra vocês Os canais que o Sayajin é inscrito, mano Eu falei que ia mostrar aqui no vídeo Ao vivo Os canais que eu Sou inscrito aí, galera Deixa eu só estar apagando aqui, né Tudo ao vivo aqui, ó Chegou a notificação da live do Twitter, ó Mano Bi, vai lá Que o pai tá gravando um vídeo aqui Nossa, mano Quer notificação, cara? Olha só, mano Você é louco Nossa, quando você precisa Não vem nenhuma Vem tudo atrasado Isso daqui é tudo live que já foi Oi, tudo bem? Olha Oi, eu sou a filha do meu pai Você é a filha do meu pai, hein Rapaz, mano Oi Vou estar mostrando aqui Oi Sayajin Games, galera Olha Que bonito 2022 inscritos Muitíssimo obrigado O nome do meu pai não é Sayajin É Rogério É o nome do canal aqui Muito bonito, galera E agora aqui eu vou estar mostrando Os canais que eu sou inscrito Vocês pediram aí, galera Primeiro canal é a Escoçaiadinha Escrito aqui É o Aled Play, mano É bem antigo o Aled Play aqui Olha o Tair Play O canal que eu acompanho Desde quando ele tinha 900 inscritos, mano Muito bom Broto Mania Eu vi nascer esse canal, cara E acompanho sempre Eu, Broto Nos bagulho de Resident Evil Canal do Amendoim, mano Muito bom, mano Show de bola o Amendoim, cara Quem diria O Amendoim é muito gente boa, cara Vocês vão ter várias lives lá Canal do Riva Show de bola o canal do Riva, mano Muito bom mesmo Tem vários conteúdos Muito show de bola DG Tiger Game, mano Acompanha o DG Tiger aí Conheci o DG Tiger quando eu tinha 70 inscritos, mano DP Games Gravados, mano É novo aqui O DP faz pouco tempo que eu conheci ele É muito bom também Ele tá na luta aí por inscrito Ed Apple Games Canal do Ed aí Ele faz mais live Falando ao vivo assim, né Muito bom também O Apple Games, mano O Apple é super gente boa Irmão do Ed O Apple é gente fina pra caramba Meu dente caiu Família Gamer Família Gamer é muito gente boa também É um canal muito bom Família Gamer aí Um abraço aí, Klaus O canal do Bessan Do filho do Bessan aqui O Bessan tá fazendo umas lives aí De vez em quando aí, mano Muito bom também o Bessan O Bessan joga muito bem Dark Souls 2 aí Canal do meu velho amigo aqui, mano Golden Games Neon, mano Nossa Faz tempo, hein Golden Games Neon Meu velho companheiro de guerra aí, mano Gustavo Play Canal muito bom de Resident Evil Ele faz muitos canais Muito da hora, mano O canal dele Vocês vão gostar lá Pra quem gosta de Resident Evil Gustavo aí é o mestre Joga Mais, mano Joga Mais é super gente boa Conhece Joga Mais aí na Na PSN Numa live dele, cara Muito boa Juca Salles É um ótimo jogador de Bloodborne, hein Creitos Uberaba Creitos é mito em tudo, mano Creitos Uberaba aí, galera É mito BS Bloodborne Show de bola aí Sempre tá nas lives aí Muito bom Creitos Uberaba Lucas Colle Conheci aí Me inscrevi no canal dele Não tô acompanhando muito Mas Vou começar a acompanhar Lucas Maikola Maikola é muito gente boa, mano Maikola é super gente boa, cara O canal dele merecia ter muito mais inscrito, mano Mikão Games, mano O Mikão é o cara que Responsável pelo meu canal aí, galera Mikão É o cara que me incentivou a Tá aí Quando eu ia parar de fazer live É ele que me incentivou a fazer live, galera Mikão Games aí, mano Mundo Gamer Eu me inscrevi esses dias Então eu não posso falar muita coisa Porque eu me inscrevi esses dias Eu vi uma live de Donkey Kong Mas é muito boa, mano Cara Novidades em animes Essa daqui Eu achei bonito E me inscrevi Não muito nerd Esse também é da hora, mano Muito Não muito nerd Muito bom Praz de som, né Quem não conhece aí A namorada do Renato Canal onde você vai aprender Várias lores lá Ela faz várias lives Muito boa também Queria ser nerd, galera Esse canal aqui Eu queria estar divulgando ele Pra vocês, mano O cara é muito gente boa, mano Muito gente fina mesmo, mano Então Se puderem Se inscrevam lá RafaelPD Quem não conhece, né, mano RafaelPD Mestre do DS1 Aí, mano Super gente boa Aparece nas lives aí De vez em quando Super gente boa, mano Renegada Gamer Eu gostei, mano Ela joga estilo Ela joga estilo eu E o Cimizinho nos Rage, cara Ela faz ao vivo Ela fica nervosa Mas é mó barato, mano A Renegada aí A Renegada é super gente boa Rinaldo Game Eu gosto de assistir ele Ele também super Ele joga muito bem O DS3, cara O DS3 Ele é mestre mesmo No DS3 Romanix, mano Romanix é muito gente boa, cara Muito gente fina mesmo Potter Potter também é super gente boa As lives do Potter lá O Saiba Mais Animes Esse canal aqui devia ter muito mais inscrito, mano Porque ele tem vários conteúdos, mano E ele sabe muito sobre animes, cara Um abração aí Saiba Mais Animes Ele que é o responsável pelos cenários aí Que faz aí pra mim, mano Ele é super Ele manja muito, mano Samuka Samuka aparecia de vez em quando Nas minhas lives aí De Residentes Sumiu, mas Um abração aí, Samuka Senhor dos Patos O Senhor dos Patos é muito gente boa também, mano O canal do Diogo aqui Série Souls e Games Online Muito bom O Diogo faz várias coisas de Dark Souls Qual que é o outro jogo lá Que ele tá jogando direto Destiny Destiny Ele joga muito bem também, mano Ele manja muito de Destiny É que é o canal do Renato Não precisa nem falar nada, né, mano Renato e Renato E Que é o canal da Tayaninha Tá indo embora pra Irlanda Um forte abraço aí The Dark Sun, mano The Dark Sun Muito bom E aí, Raoni Seu mito No PVP, mano O bicho é fera No PVP mesmo De Dalto Conheci esses dias Numa live de Bloodborne Eu gostei pra caramba Do canal dele Por causa do Castrovânia, mano Castrovânia Eu amo aquele Castrovânia Lamente of Inocência, mano Lamente of Inocência Depois, mais pra frente Eu vou tá contando pra vocês Porque eu gosto De Lamente of Inocência O canal do Tio Lu Eu gosto de tá acompanhando Tio Loco Tião do Gamers, mano Esse cara é mó gente boa, mano Esse cara aqui é gente fina pra caralho Tuzão Tuzão Quem não conhece o Tuir, hein, mano Mestre de SL1 Cê é louco Tuir é foda Não é SL1, cara Vanessa Gamer Conheci esses dias Numa live de Resident Evil Vozão Gamer, mano Vozão é foda, hein Black Ops, hein Espero que volte logo o canal E esse daqui também Eu conheci agora Esses dias Na PSN, galera Esse Wallace Pop Eu conheci agora Na PSN BS2 Zueira Nerd Conheci esses tempos também Victor Kratos O cara que eu vi Me gostei Pra fazer live Esses são os canais Que o Sayajin é inscrito, galera Beleza, galera? Esses são os canais Que o Sayajin é inscrito E tá aí 2022 inscritos, né O que que eu vou falar? Nada Porque muito Muito obrigado, galera A todos vocês aí Vocês que fazem O canal Sayajin Acontecer aí, galera É não, ó Ô, pai Qual é o seu nome? Meu nome é Rogério Vira os canais Que o Sayajin é inscrito aí, galera É isso aí, então Beleza 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 E aqui é minha Game Tag Quem quiser me adicionar Na skin, ó Super Arcanjo Olha um pouquinho Na roupa do papai Galera Um forte abraço aí Muito obrigado Pelos dois mil inscritos aí Do canal E antes de ir Eu vou estar contando Agora aqui pra vocês O maior desafio O menino mandou uma pergunta aqui Sayajin Qual que é o maior desafio Que você já fez É... Mas não foi no DS, galera O meu maior desafio Foi no Castrovania Lamenti of Innocence Foi o único jogo Que eu consegui terminar Sem levar nenhum hit No modo crazy ainda No modo crazy Eu consegui terminar O Lamenti of Innocence Sem levar nenhum hit Do começo ao fim Mas faz anos Que eu não jogo ele, mano Faz muitos anos Que eu não jogo O Lamenti of Innocence Aí eu vi na live do Didalto Aí eu vi e resolvi comentar Que eu lembrei, né Que esse... Esse jogo aí eu só tinha Quando eu comprei o Playstation 2 Eu fiquei jogando ele De três a quatro meses Só que eu só tinha esse jogo E não tinha pirata na época, né Eu não tinha pirata ainda Mas é isso aí, galera Esse foi o maior desafio Que o Sayajin já fez, mano Foi no Lamenti of Innocence Muito obrigado a todos aí, galera Fiquem com Deus É nóis 2K Fui!